Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e ontem, dia 11, eu e o Marque completamos 5 anos de casado no civil e hoje, dia 12, a gente completa 5 anos de casado na igreja. E ontem a gente ia fazer um jantar especial, a gente ia fazer um frango com uma batata curada, uma salada, mas não deu pra fazer porque a gente ficou resolvendo algumas coisas e acabou bem tarde. Então não deu pra fazer esse jantar especial e resolvemos fazer hoje um almoço especial em comemoração e a gente vai vlogar aqui tudo pra vocês, vamos mostrar tudo pra vocês, a nossa rotina aqui de sábado e esse almoço em comemoração e eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. E pra quem tá perguntando pelo Kleber, graças a Deus, cada dia que passa ele tá reagindo melhor. Ele já está em 95%, tá aqui dormindo, e a Luniane, a Luna, tá ali atrás da bunda dele. Vocês também estavam perguntando por ela. Ela tá bem porque ela fica solta, a gente não deixa mais ela presa, então ela fica solta, então ela fica escondida pela casa e aparece quando quer comer. Aí hoje ela apareceu, já comeu e daqui a pouco ela se esconde de novo. Esse aqui me mordeu o saquinho dele. E ela adora o Kleber, ela fica sempre atrás dele. Aí ele tá ali dormindo, ele tá bem melhor. Não tá cambaleando. Às vezes que ele cambaleia, mas bem pouquinho, bem pouquinho, quase não dá nem pra perceber. E ele tá aí já, uns 95%, né, Marquinhos? Já tá aprontando. Já tá aprontando. Quando começa a aprontar, é porque tá bom. Todo dia as crianças acordam e falam, mãe, como que tá o Kleber? Tá melhor? Tá melhor? E eles veem ele aprontando, aí todo mundo fica mais tranquilo que ele tá melhorando. Oi, Manoel. Manoel tava aqui me chamando, quer falar. O Kleber não gosta da Luniane. É, o Kleber não gosta muito da Luniane. Ele vê ela, ele olha pra cara dela com uma cara de ironia. É, ali. Então agora a gente vai começar a fazer aqui o almoço. O frango tá ali já, ó. A gente nem colocou pra congelar ontem. Deixamos na parte de baixo mesmo da geladeira. Aí tá aqui, vamos colocar pra assar. E essas plantinhas tá aqui em cima, que eu já estava molhando elas. E essas de boia, é, já tá crescendo. Olha como que ela tá bonita. Tá enorme, olha. Tá linda. Esse frango que a gente comprou, ele já vem temperado. Mas mesmo assim a gente dá uma outra temperada nele. E ele é, não sei nem qual é o nome desse frango. Tá dizendo que é ave natalina. A gente comprou lá no Carrefour. E é gostosinha. A gente já tinha comprado outras vezes. E é bem gostosinha. A marca vai fazer o tempero enquanto eu vou ajeitando as coisas pra fazer a salada. E é bem gostosinha. Acabei de fazer o tempero aqui pra colocar no frango aqui também. E eu usei cheiro verde, usei tempero misto, alho e um pouco de shoyu. Eu não botei sal, porque ele já vem com sal. Se eu botar, pode ficar muito salgado. Aí eu misturei nele, joguei um pouco por dentro, joguei por baixo dele. E agora eu vou colocar ele pra assar. Vou descascar e cortar aqui as batatas. A gente vai cozinhar e depois fritar. E as coisas da salada já está aqui de molho, ó. Tomate, alface. Aí eu deixo de molho no vinagre. E hoje quem tá fazendo o arroz pro almoço é o Emanuel. Ele, mãe, me ensina a fazer o arroz? Eu falei, tá, ensina. Aí ele tá ali fazendo. Já colocou o alho, o óleo, o arroz, o sal. Agora a água, né, Emanuel? Então, a água você vai botar até onde tá o número 4. Toma aqui, ó. Segura aqui. Cuidado pra não quebrar. E a panela tá desligada da tomada, tá, gente? Pra ele não tomar choque, né? Não ocorrer nenhum acidente. Ele tá fazendo desligada e depois você só liga ali na tomada. Já achou aí o número 4? Então, aí você coloca a água até o número 4. Vou deixar ele aqui. Agora uma pausa na comida. Enquanto as coisas estão no fogo, o Emanuel inventou o quê? Um pega-vareta com lápis de cor. E eu ganhei minha manjou uma vez. Ó. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado. Ó, e ele ganha sempre. E não é que deu certo, eu pensei que não ia dar certo. Porque o lápis é grosso. Ele, mãe, dá certo sim. Aí ele fez o pega-vareta com lápis. Isso aqui não é minha ideia, não é? Foi a ideia da Emily. Foi a ideia da Emily? Foi a ideia da Emily. Aí eu roubei a ideia dela. E é legal, né? Quem quer brincar de pega-vareta e não tem que pegar-vareta, faz com lápis. É, se tem bastante lápis, o bom, dá pra brincar com muita pessoa. E ele tá ganhando. É. E ele tá ganhando. E ele tá ganhando. Está eu e Marquinha aqui no debate de qual sobremesa a gente vai fazer. Porque já está praticamente tudo pronto, só falta a batata terminar de fritar. E a gente vai fazer uma torta de limão. Mas só que precisa do liquidificador para bater o limão com creme de leite e leite condensado. E como vocês sabem, o Marquinha quebrou o copo do liquidificador e até hoje a gente não achou outro copo. E no outro dia ele queria até comprar um outro liquidificador. Eu que não deixei, eu falei, não Marquinha, melhor a gente comprar o copo que vai sair mais barato e o nosso liquidificador está novinho. A gente faz uma outra sobremesa. E a gente comprou as coisas e esquecemos que estava sem liquidificador e agora a gente não sabe o que fazer. Eu sei. Pudim precisa de liquidificador, mousse precisa de liquidificador, tudo precisa de liquidificador. É, Guilherme. Para fazer o que? Biscoito com o leite condensado. Ah, biscoito com o leite condensado. Isso. A gente bota uma camada de biscoito com o leite condensado. É, para ver. A Emily está falando, para ver, para ver, dá para fazer. Para ver? Para ver ou para comer? Ah, eu vou ver. Tu ia falar. E a batata já está aqui fritando, está ali fritando. Já enxaguei aqui as folhas e o tomate, agora eu vou cortar para preparar aqui a salada. Quem come salada? Quem come salada com batata frita e frango assado? Eu. A Emily, dois pontos. Ah, é para ser light? Ele quer me traga da fazenda. Quem rouba cada dia de uma festa? É, é. Você quer salada? Marquinhos come salada de jeito nenhum. Eu amo salada. O Kleber come salada. Duvido que o Kleber vai querer comer. Ah, a cara dele. Se fosse um pedaço de carne. Ah, ele lambeou. Lambeu, duvido dele comer. Não come, Kleber. Não vai comer não. Não vai comer, não. Está cheirando e lambendo e está molhado. Passa no caldo de carne. Aí ele vai comer. A gente está montando aqui a mesa. Eu e a Emily. A Emily adora arrumar a mesa por ela. Ela arrumava a mesa todos os dias. Bem bonita. Mas no dia a dia a gente acaba nem arrumando. A gente só coloca o joguinho americano. E senta e come. A gente não costuma botar jarra. É, é, talher. Nada disso. A gente bota a comida aqui na, na, na bancada. E depois senta aqui e almoça e janta. Aí de vez em quando a gente faz uma mesinha posta. É, só no final de semana. Dato especiais, né Marquinhos? Porque suja muita coisa. Aí enche a lava-louça. Só no almoço enche a lava-louça. E a gente costuma lavar a louça, às vezes, uma vez no dia. E se ficar fazendo mesa posta, almoço e janta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, almoço e janta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. E se ficar fazendo mesa posta, coitado da lava-louça. Agora já são quase 6 horas da noite E as meninas estão aqui arrumando a cozinha Porque como eu e o Marquinho fizemos o almoço E o Emanuel também, que o Emanuel fez o arroz Elas ficaram de limpar aqui a cozinha E o Marcos está lá fora com o Marquinho mexendo nas coisas da obra Então por isso que o Marcos não está aqui ajudando E eu estava editando o vídeo, já esse vídeo que você está assistindo aí Que vai para o canal daqui a pouco E está tão calor aqui no Rio hoje Está tão abafado que a gente colocou um ventilador aqui na cozinha Acho que foi a primeira vez que a gente colocou um ventilador aqui em cima Porque está muito, muito calor A Evelyn está ali lavando as vasilhas E as panelas que não vão na lava-louça E esse copo também que a gente usou hoje no almoço Esse copo aqui, por isso que eu quase nem uso ele Ele não pode ir na lava-louça Porque ele é muito fininho Então pode trincar Então tem que lavar ele na mão E a Evelyn está sofrendo Coitada, justo hoje que ela ficou de limpar a cozinha É o copo que não pode ir na lava-louça Oi E eu posso também fazer a gente com vocês? E o Emanuel hoje está inspirado a cozinhar Eu acho que a gente vai ter um novo cozinheiro na família Estava até falando no meu Instagram hoje, na hora que ele fez o arroz Que a gente vai ter outro cozinheiro, né Emanuel? Vai ser Marquinho, Emeline e você Você Eu sou cozinheira? Acho que não Eu sou quebra galho É, eu e a Evelyn gostam mais de limpar a casa Eu e a Evelyn na cozinha quebra galho Mas a comida da Evelyn também é gostosa Eu também É, eu e a Evelyn Eu sou cozinheira? 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 Música As meninas estão ali terminando de limpar a cozinha E eu vou finalizar esse vlog por aqui Porque já está tarde, eu ainda vou terminar de editar ele Esse finalzinho agora pra poder colocar pra renderizar Pra depois ainda subir pro canal Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar aí esse almoço especial Bem em tempo real E não esquece de deixar o seu like pra ajudar a gente aqui no canal Não esquece também de deixar aqui o seu comentário Você que não é inscrito aqui no nosso canal Te convido a se inscrever pra acompanhar o nosso dia a dia Me segue também lá no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso gente, tchau tchau Beijão, fique com Deus E até amanhã Música 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 Música